Mano Menezes ou Tite, quem era ou é o seu preferido? Tite é indiscutivelmente o maior treinador da história do clube, mas no entanto, será que ele é bom mesmo em reformulação de elenco? Pelo que eu me lembro, ele não gosta muito de utilizar jogadores da base e enfrenta um pouco de desafio quando fala em reformulação de elenco. Daniel, para de falar besteira, mas um exemplo disso é o ano de 2016. Pós-2015, que o Corinthians ganhou o Campeonato Brasileiro com o Timasso, teve uma debandada para a China, todo mundo foi vendido. Em 2016, Tite passou por dificuldades para a reformulação do elenco. E foi nesse período que ele trouxe os craques Giovani Augusto, Guilherme e Marloni. Não deu muito certo, né? Já Mano Menezes participou das duas últimas bem-sucedidas reformulações do elenco, uma em 2008 e outra em 2014. E neste ano de 2014, ele fez um trabalho ok, vai, mas o time estava estagnado, precisava de reformulação. Então, ele implementou o seu trabalho e entregou o time para o Tite de novo em 2015, que aí, então, posteriormente transformou o time em uma máquina de sucesso e títulos novamente. Mas, para mim, Mano Menezes, então, é o meu favorito? Não, eu queria o Tite. Mas também não podemos esquecer que ele colecionou títulos pelo Timão. Copa do Brasil, Paulista de 2009, Série B de 2008, vice da Copa do Brasil de 2008. E é o quarto treinador que mais vezes comandou o Timão, com 248 partidas, atrás do Oswaldo Brandão, Tite e Rato. Mas e aí?